Vai clipando o Fight 2 Pro. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao Fight 2 Pro 1v1 lá do canal Alguém Clipa Fortnite. Se você ainda não é inscrito no canal Alguém Clipa, chega aqui embaixo na descrição, se inscreve lá que eles postam esses vídeos aqui frequentemente. Então é um maizinho sem postar, mas é porque também não tá rolando nenhum camp, né? Que nem a gente falou no vídeo de ontem. Então assim, no nosso último vídeo a gente reagiu ao Fight 2 Pro 2v2. Agora a gente vai reagir ao Fight 2 Pro 1v1. Fight 2 Pro. Fight 2 Pro. Começando com o Edge vs Kaique Games. Então aqui em Mega Cidade, o Edge vem abordando. O Kaique fez um prefirezinho no timing, mano. Inclusive eu não sei porque o tiro do Edge não saiu, se liga. Ó lá. Aqui. P***, ele tentou clicar, só que não saiu o tiro, velho. Enfim, o Edge já tá na desvantagem de vida. Na época ainda tinha Splash, então talvez ele consiga se curar bem rápido. Vamos ver, né? Hum, não vai poder. Porque o Kaique Games é muito astuto. Fica botando pressão, picaretando a paredinha do Edge e aí é complicado. Por mais que ele tenha aqui Splash no inventário, ele não pode parar pra bater. Porque aí o Kaique Games substituiu a parede dele e aí... Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Expandiu, bateu um Splash. Oh! Mano, que pixel foi esse? Véi. Foi no timing e o Kaique tava sem bala. Nooo, véi. Eu acho que eu tô entendendo porque eu tô jogando uma arranqueada solo. Eu tava muito mal acostumado com Splash, velho. Inventário cheio de Splash, tá ligado? Se é ruxado, você só tá com um bando de Splash no chão e pronto, já tá de volta. Splash era muito forte, mano. Eles tiraram o Splash e mudou o meta de fight completamente, véi. Ó, tentou fazer um Brasil Classic com a picareta na mão. Não deu certo. Free Fire... Ó, ele ficou trocando a picareta pra Shotka, tá ligado? Tentando fakear. Agora, pov do Kaique Games, mané. Duou o pov. Duou o pov. Tentou... Contornou pelo ladinho. Nossa, que reset clean. Esse reset aqui do pixel de esquerda do Edge foi insano. Reparou, o Kaique vai sair pela diagonal, ó. Editou pra trás. Saiu pela diagonal. Essa parede tá fraquinha. Ele vai tentar fazer uma metade e metade por esse ângulo. Consegue acertar na parede que tava aberta. Constrói aqui. E ele já vai resetar essa metade e metade antes do Edge passar pro pixel de esquerda. Agora, ó. Ih, resetzinho. Se ele tivesse resetado, o Edge ia dar um tiro aqui. Nossa Senhora, o Kaique é muito ágil, né, mané? E agora o Edson tá tentando esperar com a Shotka na mão. 40 de dano. 46, mano. Pior é que se desse mais dano, matava ali. King Bear vs Jones! Nosso querido! Menino de 13 anos que já tá virando pro player, mano. E ela agora já tá jogando no PCzinho, mano. Isso é novidade, hein? Jones que era jogador de Playstation 5, agora tá rodando no PCzongamer 240, mano. Ainda tá no controle, óbvio, né? Porque o cara vai migrar. Enfim, recuou aqui na ilha. Nessa época ainda tinha DMT. O King Bear tentou fazer uma gracinha, não deu certo. Segurou o pixel de direita. Na diagonal conseguiu substituir a parede do cara. Desceu. Caralho, mas ele vem fazendo pixel em tudo, né, véi? A fatiadinha fez o Double Edge. Mas o Jones percebeu, conseguiu expandir pela diagonal. Vê que a picareta tá na mão. Mano, se liga. No que o Jones expande aqui, ó, pra diagonal aqui pra frente. Ó, ele tá aqui. Ele tem essas duas bases de domínio. Então, no que o King bota uma rampa nessa box aqui que tá na esquerda, o Jones pode editar essa parede daqui que tá na direita, tá ligado? E pegar um pixel de direita. Aqui, ó. Ah, ele editou essa parede daqui. Pixel de direita em relação a essa parede. Pau! Conseguiu dar um tiro de 140 sem nem o King ver. Ah, agora ferrou. Tomou com nada. Putz, que play. Será que vai ter pelo POV do Jones? Mano, como que não mostrou o POV? Mano, tinha que ter mostrado a play pelo POV do Jones, véi. Edson malado versus Mojack. Edson já tá metendo umas dancinhas aqui. Cinco eliminações. Já tá com a shotgun mítica que, na época, dava 200. Edson tenta dar uma substituída. Não conseguiu. Tentou pegar um pixel de direita. Não conseguiu. Contornou pelo ladinho. Pra fazer uma janelinha e tentar fazer um predict. Isso aqui não é Mojack, eu tô louco. Vai, guys. Tem a clipe aqui pra parte dos próximos. É por causa do skin, né, mano? Já identificou por causa do skin, já, viado. Olha lá. Ó, o pixelzinho de porta, mané. É o Mano Mojack. Quase que tomou uma substituída aí. Tapou. Mas é o estilo de jogo do Zero de Ping, né, mano? O Zero de Ping tem o privilégio de poder segurar não apenas um piso. Olha lá. Agora, ó. Segurou um piso. Errou a rotação da rampa. Ainda vai poder segurar mais um piso. Se liga. Esse daqui segurou de novo, mané. 188. Varou o tiro. Limpa, fight dos pros. Fight dos pros. A voz do Edson é muito boa, né? Digueira versus King BR. Dois monstros na fight, mano. Vamos ver quem que ganha. Digueira vem abordando aqui com o miderrapante. Já colocou a paredinha, só que fez porta. King BR expandiu com metal. Não colocou cone em cima. Já voltou pra mesma base que ele tava. Tentou expandir. O King BR não tá nessa box. O King BR tá fora. Fazendo marotada. Achei que era o King aqui nessa fight. Não é não. Digueira tá abordando um outro cara. Olha lá. Vem King na marotagem. Já com a catanada pra cima. Vai tentar matar... Quase morreu de queda ali, ó. Digueira deu uma tagzinha nele. Ui! O Digueira é muito feroz, né, mano? Pô, editou na cara dele. Tomou dano pra... Mesmo assim, teve coragem de estar na cara. Mas se esse maluco aqui anda reto nessa parede... Digueira tá morto, tá? Tava com 9 de vida. Brasil Classic. King BR contornou pelo outro lado. King BR que é um jogador que não tem um ping muito, muito alto, não. King BR usou a catanada sem querer, velho. Ah, não. Olha. E desceu. E ele foi fazer a play com a picaretada. Mas a catana, ela tem um delay para trocar arma. E ele acabou catanando a parede do Digueira... Que só ficou segurando no X8 Classic, velho. Aí é muito azar, meu irmão. Matou praticamente, né? Ágia sangue frio, hein, King BR. Fazer uma burrada dessa e mesmo assim matar... Tem que ter muito sangue frio. Olha o Digueira. O Digueira ficou descrente, mano. Eu não caio em bait. Matou o Digueira. Ele foi tentar beitar. Sabia. Editei. Match. Muito bom. Cheat contra a Knight, mano. O primeiro que eu rushar vai ser, sei lá, o melhor do mundo aqui. O primeiro que eu rushar vai ser o melhor do mundo. Aí já rushou o Knight direto. 115. Logo na substituída de parede. Eu acho que o cone não era do Knight, mano. Olha lá. Tá vendo que o Knight tava segurando... Ah, ele virou bem na última hora. Ele tava de costas. Por isso que ele não editou o Cone. Provavelmente, mano. Já pegou o DMT. Foi dar a fatiadinha. Pô. Ah, ele não fez o exploit, mano. Pra entrar na box com o DMT. Mano, o splash realmente mudava o meta, velho. Pra tu ver. O Knight já expandiu um pouquinho. Já bateu uma cacetada de splash. Já tá saudável de novo. O Knight tá aqui segurando. Tem o pov dele também. Já foi craqueado de novo. Aí, olha o splash. Splash alvando. E ele vem na DMT exada. DMT queima muito o Mets, mano. Vamos ver como é que tá os Mets do Knight. O Knight tá com 300 madeiras só. Deu 65 ainda. Putz. Mas o Sheet não botou uma paredinha aqui alta que deveria, mano. Contornou por cima. Já conou. Escalou. Mas o fake da picaretada assustou. E ele teve que cancelar o mini, velho. Mas essa escalada aqui foi ousada, tá? Do Knight. Deixa eu te mostrar isso aqui. Ó, o Sheet tá na vantagem de Mets. O Knight já queimou todas as escuras dele praticamente. Só tem mini, então o máximo de vida que ele cura é 150, tá ligado? No que ele deu 65, ele garante que pelo menos ele vai poder fightar com igualdade. Porque agora o Sheet tá com 135 igual a ele. Mas ele não tem a mesma quantidade de Mets. Então ele não pode ficar comendo tempo, tá ligado? Senão o Sheet vai voltar e vai matar ele. Então aqui o Knight, mesmo com 29 peças de madeira, tem que fazer uma escalada ali no pelo mesmo, tá ligado? Escalou uma rampa, colocou cone, colocou parede. Já escalou de novo, editou o cone e veio com a picareta na mão. Porque viu que o Sheet tava com o mini na mão, tá ligado? Só que ele deu uma picaretada, trocou pra Shotgun. E aí o Sheet teve que cancelar o mini pra colocar a rampa na nuca. Ó, retornou pra tentar pegar mais Mets no loot do cara que ele já tinha matado. Eu acho que esse pá, ele conseguiu reabastecer um pouquinho, hein? 200. Aí não tem muito o que fazer, né? O DMT era muito idiota, cara. 200 no Knight. Meu Deus do céu, velho. O cara pegou a parede da frente, velho. Pariu, que bote, velho. Horrível, lixo, lixo humano. Caramba, muita toxicidade, maninha. Não sabia que eles tinham rivalidade não, mano. Tô falando, velho. Os caras morrem pra esse cara, mano. Mas, mano, meu Deus do céu, velho. O que esse cara tem? Tem nada demais, não. Acabei de dar 207 nele aqui. O que é? E aí? Caramba, tem um mané. Tem um mané, cara. Tá f***. 99 vivo aqui da minha, guys. Ok? Não, eu vou me vingar. Pote twist, mané. Sheet deu 200. Falou merda. E Knight falou, eu vou me vingar. Knight vem abordando, já vem com DMT também. Caretando tudo, colocou a rampa dentro da box. Mas Sheet vem junto de DMT de third party. Olha a situação. Sheet veio de DMT, não pode puxar a arma. Knight já tá preparado com a mira cravada. 65 de dano, beleza. Já chegou conando por cima. Já identificou que é o Sheet com a do skin. Mano, no que ele viu a mesma skin, filho? O Knight ainda trocou a skin, tá ligado? Foi sagaz. Mas o Sheet manteve a mesma skin, foi identificado, ainda tomou o predite, quase matou. Viado, quase. Imagina se o Sheet mata o Knight de novo, viado. Mas eu acho que não vai rolar. Knight, não! Nossa, velho. Nossa, velho, ele é muito ruim, velho. Vingança. Sheet na toxicidade saudável. E o Knight falou o quê? Vingança. Vingança. Os caras mamam tanto esse cara, mas ele não é bom assim, velho. Ele é bem mais ou menos. Nossa. Os caras se bica demais no cenário competitivo, eu adoro. Ainda bem que eu não sou foda. Aquilo do Ié é suíça. Tenho paz com todos. Menos o Ié que me bloqueou no Twitter. Você sabe quem você é. Felipe Persa versus Edson malado. Persa tá no high, só que o Edson tá com a katana. Subiu bem na cara dele, já tomou um daninho. Fez o double edit, não deu em muito. Persa já tá com 200 anos de vida de novo. O Edson decidiu escalar na frente dele, tomou o double edit. Ai, full piece. Porra. Mano, o Persa é muito sério, viado. Tava jogando Uno com ele, mano. Ele fica sereninho, mano. Queria ter essa calma jogando. Mas eu sou mais emocionado. Massou, Edson. Também o Edson jogou com a bunda, né? Escalou numa build que não era dele, tomou um double. Ih, vai ter mais um. Persa contra Ed. Persa tá paradinho. Marotado. Conor. Já tá no high, sabe quem é. Já identificou a skin. Tá camperando high. Fazendo uma marotadinha, já deu 32 de dano. Full box, 108 de dano. Passou pro lado, correndo. Já vai na agressiva. Hum, o Edson tá sem parede inteira de duas caixas. E o Persa sabe disso. Tá segurando a shotgun. Será que ele vai tentar usar isso? Ele vai, não vai não. Hum, nem deu tempo. Nem deu tempo. O Edson só foi direto. Ele está na cara. 11 de vida. Ainda tem mini, tem suquinho, mas não pode moscar muito, né? Porque com mini, suquinho e 11 de vida, você toma um tequinho e já morre. Hum, nervosismo já tá pegando. Ih, nervosismo pegando. É a vingança. Vai, eu gostei na cara dura, velho. Que cara feio, velho. Ah, ele sabia que tu tava na partida. Ele foi em todo lugar. Não, ele nem... Do nada ele veio rampando comigo marotado. Sem ele ter me visto ali, velho. Tinha que ser amassado de novo ainda, velho. Meu Deus, velho. Vai, última. Ed contra a Digueira. Ed chegou com a Cataninha. Veio rampando e deslizando. Já tem alguém naquela box de metal. Ele tá vendo. Será que é a Digueira? É ele mesmo, hein? Dois dos melhores fighters do Brasil. Caralho. Olha o pixel que o Digueira fez, viado. Qual é o nome dessa play aqui? Kylix Classic. Ó, editou parede. Coloca o piso. Edita piso. Coloca a rampa por cima. Puf. Pega o ângulozinho aqui, ó. Porra, essa play é pensada. E o Ed está sendo forçado a expandir. Não tem cura rápida. Só tem flopper e mini. Contornou por cima. Mas o Ed também é muito bom de mecânica, né, velho? Já deu um cinquentinho de dano de Digueira. Que tá esperto. Que vai pegar um pixel de esquerda e ganhou. Ganhou na vantagem do picker. Se você não sabe qual é a vantagem do picker. Deixa eu te explicar. Quem tá se mexendo mais rápido pra abertura do pixel tem vantagem em relação a quem tá parado. Tem o vídeo do Slide Jack que ele explica certinho isso, tá ligado? Então eu vou usar isso como exemplo. Ah, mas eu não vou conseguir encontrar. Mas enfim, é no canal do Slide Jack que eu vi essa p... Se você tá indo rápido contra um pixel de esquerda, o cara que tá no pixel de direita não vai conseguir ver o teu boneco antes de tomar o tiro por conta do lag do servidor. Então na tela de quem tomou o pixel de esquerda, o tiro vai chegar antes do boneco só por conta da velocidade de quem tava fazendo o pixel de esquerda. Então aqui o Digueira acelerou no pixel de esquerda, ó. Enquanto ele tava caindo, ele conseguiu ver o Edge antes do Edge conseguir contra-atacar. Porque o boneco do Digueira tava caindo tão rápido que por mais que o Edge esteja no pixel de direita desse ângulo daqui, o Digueira consegue a vantagem do picker e acerta o dano antes dele. E acertou um dano forte ainda, hein? Rodrigo Max. Rodrigo Max. Acho que era seu amigo, né? Não vão se gastar. Rapaziada, eu não vou ver o vídeo inteiro porque eu quero que vocês cheguem aqui embaixo na descrição. Clica no link do Alguém Clipa Fortnite e assista esse vídeo aqui até o final, mano. Essa série é muito, muito boa. Vou até deixar o meu like. E é claro, não se esquece de me apoiar usando o Código Lui na loja de comprar qualquer coisa, tipo skin, dancinha, picareta, parte de batalha. E sempre que você usa o Código Lui, você me apoia demais e continua produzindo aqui pro YouTube. Mas por hoje é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal de corres!